Estamos de volta com o seu programa semanal de boas notícias aqui na Record News. Muito obrigada pela sua companhia de sempre, viu? Agora, bora acompanhar mais uma conversa muito interessante da presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, no quadro Conexão Social. A convidada de hoje é Alcione Albanese, presidente da Amigos do Bem. Acompanhe comigo. Oi, Renata. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no quadro Conexão Social a presidente da ONG Amigos do Bem, Alcione Albanese. Querida Alcione, é uma honra te receber. É um dia muito especial para nós aqui no Conexão Social. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vim com muita alegria. Ai, que bom. O seu trabalho nos encanta. Você sabe que aqui no Instituto Ressoar e aqui no programa a gente tem sempre o prazer de estar sempre com vocês, mostrando o trabalho. A gente sabe a diferença que o trabalho de vocês faz no sertão. Mas antes da gente falar da ONG, eu queria muito que você iniciasse a nossa conversa falando da Alcione empreendedora, porque nem sempre você foi do terceiro setor. Não. Enfim. Então, eu queria muito que você começasse falando como que você começou sua carreira. Eu sei que foi muito cedo, né? Conta pra gente. Então, Eunice, na realidade eu falo que eu tive uma empresa, uma empresa muito grande e eu me desenvolvi em todos os setores de uma empresa para poder fazer o bem de forma melhor. Eu sempre brinco, né? Dizendo que foi uma preparação para tudo que eu tenho feito hoje. Mas, na verdade, eu comecei logo cedo, desde criança. Eu falo que eu já nasci querendo fazer as coisas com muita vontade. Desde pequena eu fazia minhas rifas. Eu tinha sete anos, eu fazia a rifa dos presentes que eu ganhava para poder comprar minhas próprias coisas. Então, tudo começou muito cedo, essa vontade de realizar. Com 14 anos eu fui para os Estados Unidos e imagine, chegando... Primeiro eu tive que convencer minha família toda, né? Que com 14 anos, deixar uma filha... E não tem a facilidade de hoje. Não faz muito tempo atrás, né? Mas, enfim, não tem a facilidade de hoje. E convencer de morar um ano nos Estados Unidos. E eu fui, cheguei nos Estados Unidos, ainda não sabia falar inglês. Enfrentei todas as dificuldades e voltei de uma forma já muito adulta. Tudo começou muito cedo na minha vida. Eu estava sendo preparada na realidade. Já estava sendo preparada. Para a diferença, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já comecei... Eu já me envolvi com o ramo de confecção. Com 17 anos já tive a minha confecção. Você imagine que eu tinha 80 funcionários já, com 17 anos. Com 17 anos. Eu não tive adolescência. E como é que foi para você que deu esse despertar? Quando você imaginou que você podia ser alguém que ia empreender? Porque normalmente o jovem sai da faculdade pensando em arrumar um bom emprego. Ou às vezes também vai em empresa familiar. Eu sei que você... Sua família já tinha empresa. Mas como que foi para você despertar isso? Você falou, não, eu quero fazer a diferença no empreendedorismo. Então, porque quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei com uma postura muito errada. E minha mãe, então, me colocou para fazer um curso de postura. E lá eu tive contato com manequins que faziam desfiles. E aí eu comecei a desfilar. Eu já comecei a ver e falar, puxa vida, eu gostaria de ter a minha confecção. Então, isso tudo já foi... Eu já fui me estimulando. Ao invés de você querer ser manequim, você queria... Não, eu já queria ser a dona da confecção. E aí eu comecei com a confecção. A confecção cresceu muito. Depois eu fui para o ramo de materiais elétricos. Tive que ter uma superação muito grande, porque eu comprei uma loja na rua Santa Efigênia. Então, era a única mulher que tinha uma loja na rua Santa Efigênia. Era um local extremamente machista. Então, eu tive que ter, olha, tive que vencer o preconceito, que era muito grande. E sempre muito confiante, sempre pensando, sempre tendo muitas ideias e atitudes, né? Porque muitas vezes nós temos ideias, mas a gente não tem atitudes. Ah, eu tenho uma ideia, mas nunca acontece. Eu sempre fui fazendo com que as coisas acontecessem na minha vida. E disso, do meio dessa loja da Santa Efigênia, eu fiz uma viagem para a China, logo que abriram as importações. Fui para a China sozinha em 1992. Você imagine que não é a China de hoje, que a China de hoje está maravilhosa, né? Todos falam inglês, os hotéis, hotéis cinco estrelas. Preparados para receber hoje, né? Tudo muito preparado, mas não, quando eu cheguei em 92, eram assim, 100 mil bicicletas para mil carros. Hoje são 100 mil carros e você quase que não encontra nem mil bicicletas. E a sua ida à China se deu por conta, inclusive, da lâmpada. Conta um pouquinho para a gente, referente à lâmpada. Sim, porque eu comprei uma loja na rua Santa Efigênia e comecei a vender lâmpadas, fios. E aí, quando abriram as importações, eu estava nos Estados Unidos e eu encontrei uma lâmpada, as mesmas que eu vendia no Brasil, mas muito mais barato. E aí eu voltei, fui para o consulado, pesquisei, ninguém tinha nem informações para me dar. Cheguei na China procurando pelas páginas amarelas, olha isso, que ninguém tinha informações. E aí, na época, era o fax, eu passava fax para as empresas, que eu via nas páginas amarelas. Eu sou uma brasileira querendo importar lâmpadas. E aí as pessoas iam trazendo as lâmpadas. E nesse momento, eles trouxeram, um desses fornecedores, ele chegou com uma lâmpada econômica, que foram as que substituíram as incandescentes. E na hora que eu peguei aquela lâmpada na minha mão, eu falei, esta lâmpada pode substituir as incandescentes. Você vê que aí já é uma coisa de visão, né? Sim. E é aquilo que você sempre fala, que a gente usar a inteligência que Deus deu. Quando eu li sua história, eu fiquei imaginando, que sacada que ela teve. Aquilo foi uma inspiração divina, porque você vai contar aqui para a gente, mas depois como a sua empresa cresceu e a forma como você fez lá, teve tudo a ver com essa sua intuição, né? Sim, porque eu falo que o empreendedor, ele nasce com um dom de Deus. Nós enxergamos, às vezes, o que muitos não conseguem enxergar. E para o empreendedor, todo problema parece sempre menor, né? A gente tem uma confiança que vai dar certo e a gente vê, não é que parece. A gente consegue enxergar um problema que dá certo, que é pequeno, numa escala menor de dificuldades. E isso ajuda muito o empreendedor, porque se a gente, se nós olharmos um problema no tamanho que ele é, aí pode nos assustar e o empreendedor não pode, não pode se assustar. Não pode se assustar. Tem que se planejar, tem que ter conteúdo, né? Adquirir conhecimento das decisões que irá tomar, mas tem que tomar essas decisões. Sim, e dessa viagem que você fez na China, quantas mais depois? Não, eu voltei da China com essa lâmpada na mão. Eu falo que dessa viagem chegou a empresa FLC, que é a empresa de lâmpadas que se tornou líder de mercado. Olha só, desta viagem à China, eu trouxe essas lâmpadas que se tornaram líderes de mercado, líder de mercado, na frente das multinacionais, o que não é fácil, né? Sim. E depois disso eu fui 71 vezes para a China. Esse é um número incrível. 71 vezes. E é, nós não estamos falando de hoje. Não, tempos difíceis. Tempos difíceis. A gente, eu chegava na China e não conseguia nem me comunicar. A gente, eu emagrecia todas, isso não era ruim, né? Eu emagrecia em todas as viagens, porque você não tinha nenhuma alimentação correta, não chegava nos restaurantes, eu só via chinês, eu não sabia nem pedir, não tinha tradução em inglês. Então, foram tempos difíceis, mas nós tivemos as fábricas, 13 fábricas, 8 fábricas exclusivas nossas. Que bacana. Então, e administrar tudo isso, a distância, eu falo, tem uma indústria, já do nosso lado, já não é fácil. Uma indústria na China. E administrar esta indústria, desde os componentes, foi uma trajetória de muitos trabalhos. E com todos esses desafios, a língua, a distância, essa forma... Sim, o produto, né? O eletrônico, produto que tem que funcionar, né? É diferente quando você vê um copo, você olha, olha, não está perfeito, não está vazando nenhuma. Ah, nenhum líquido, está ótimo. Não, quando se fala de lâmpadas, você tem que ter realmente qualidade. Então, foi um grande desafio de muitos e muitos anos. A FLC cresceu muito, cresceu muito. Filiais em todo o Brasil. E foram mais de 20 anos de história. Foram mais de 20 anos. Mas junto com isso... Aí, tem aquela parte que eu quero que você comece a falar. Como é que nasceu? Porque, em paralelo à FLC, já nasceu a ONG Amigos do Bem. Então, junto com todos esses anos de trabalho, né? Com a empresa. Teve algo que foi acontecendo bem pertinho. Que eu fundei a... Eu fundei a... Ela não veio dos meus pais. Eu que fundei a FLC. Eu fundei a FLC em 92. E os Amigos do Bem, eu fiz minha primeira viagem para o Sertão Nordestino em 1993. Então, você já tinha, como empreendedora, que isso é muito importante a gente falar, que eu acho que para nós, o terceiro setor, é muito legal saber que os empreendedores, os empresários, as pessoas, elas se preocupam com o trabalho social, embora, muitas vezes, elas não vão lá fazer. Mas elas, de alguma forma, apoiam e tudo. E você, como empreendedora, como é que era para você essa questão? Porque você já tinha essa vontade de ajudar, mas não sabia. Como é que seria isso, né? Como é que despertou para você esse segundo momento da Alcione empreendedora agora, no terceiro setor? Então, Eunice, eu falo sempre que o bem se ensina. Eu aprendi a fazer o bem com os meus pais. E minha mãe foi a minha referência de solidariedade. Mamãe com as creches, com o trabalho social dela, ela sempre, nós aprendemos a dividir desde criança e olhar para o próximo desde criança. Isso já estava dentro de mim, porque era algo que eu aprendi ao longo da minha vida. Então, quando nós fizemos a primeira viagem para o sertão nordestino e olhamos que tão próximo de nós estava uma realidade que parecia ser tão distante e até inexistente, nós falamos não. Eu fiz essa viagem com 20 amigos. Nós falamos não. Nós não podemos aceitar isso. É período de Natal, período que você está, sabe, querendo fazer alguma coisa diferente, pensando em você. Aí nós fomos. E essa viagem trouxe uma profunda transformação. Eu voltei, eu já não podia mais ver o mundo da forma que eu via antes da viagem. As pessoas, a situação, a miséria absoluta. E foi quando nós começamos o nosso projeto. Alcione, fala um pouco desse desenvolver. Como é que você criou isso? Porque às vezes as pessoas não... Não sabem como é. Não sabem como é. Não. Eu sei que você... Primeiro nós compramos as terras, tiramos as pessoas das casas de taipa, casas de barro. Só que se você tirar as pessoas das casas de barro e não ter trabalho, elas vão ter ociosidade e não desenvolvimento. Então, nós plantamos caju e hoje... Abre os poços, né? Perfuramos, perfuramos poços artesianos, construímos as casas, abrimos estradas. Quer dizer, tudo, né? Tudo. A plantação de caju, onde a fábrica de beneficiamento e a gente vai gerando trabalho. Com as fábricas de beneficiamento, que hoje a gente vende as nossas castanhas no GPA. Que é bem conhecida, maravilhosa. Que é bem conhecida, o produto é excelente, qualidade. E ele vai com o ingrediente de amor e agradecimento dessas pessoas. Que elas só conheciam a roça. E o problema de trabalhar na roça, não é trabalhar na roça, porque a roça é um trabalho digno. É que só, só uma vez por ano chove quando chove. É, não tem trabalho, na verdade, não tem roça, né? Há três anos atrás, foi a pior seca do sertão nordestino dos últimos 100 anos. Então, isso é cíclico. Esse ano, eu estava em Alagoas agora, falaram, Alcione, não vamos colher nada. Nenhum saco de feijão. Choveu muito, num período muito curto. Não dá para... Então, não pode chover de uma vez só. Tem que chover. E só é uma vez por ano que se chove. Então, não é fácil. Quando você fala, tem que se ensinar a pescar. E rio seco não se pesca. Você tem que gerar as condições para isso. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos com artesanato. Eu viajo o mundo inteiro olhando, meu Deus, o que eu posso levar para fazer lá? Aí você levou o lado empreendedor. Empreendedor. Você vê, nós temos as oficinas de costura, que são as sacolas de patchwork. Nós gerando trabalho para mulheres. São mais de 300 mulheres que trabalham, que nunca pegaram salário. Agora, há pouco tempo, há duas viagens atrás, uma das costureiras falou, Pois, Alcione, eu tenho 58 anos. Foi a primeira vez que eu pude comprar um chinelo para o meu filho. Aí eu falei, ai, como? Porque a gente só ganha... Eles andavam descalços. Quando chegou os amigos do bem, trouxe o chinelinho, o chinelo para eles. Só que eu nunca tinha escolhido nada. Escolhido chegar num lugar e poder escolher. Eu quero a cor azul. Então, isso é muito sério, porque é muita miséria. Quando nós falamos do sertão, nós se comparamos, nós temos uma África aqui, nós nos comparamos com a África. Sim. Os IDHs que nós hoje atuamos, de municípios, são IDHs menores do que alguns locais da África. Entendeu? Como Nigéria. Não dá para acreditar, né? Então, isso é muito sério, está do nosso lado. E isso não vai se mudar se não tiver uma intervenção humana. E ninguém faz nada sozinha. Eu queria que você falasse isso, já que você tocou nessa parte. Até para nós duas fazer uma homenagem aqui para os voluntários. É isso que eu ia dizer. Ninguém faz nada sozinha. Por favor, fala da importância do voluntário no nosso trabalho, no trabalho social. Olha, ninguém constrói nada sozinha. Eu só estou na frente, mas quem faz, quem transforma, quem muda essa história de miséria secular, é esse exército do bem. Incansáveis. São médicos, dentistas, pedagogos. Olha, projetos de todo... Nós temos cento, olha isso, nós temos cento e trinta, cento e trinta diferentes grupos de trabalho. Cento e trinta diferentes grupos. Então, imagine que o tanto de voluntários, cada voluntário faz parte em um grupo. E eles são maravilhosos, cheios de amor, sorrindo. E olha, e quando eu falo do bem, não é só o bem que nós fazemos. É o bem que eu acredito, que qualquer pessoa pode fazer. Eu sou apaixonada pelo bem, porque você faz o bem mesmo sem estar bem. Tem pessoas que estão passando por dificuldades tão grandes financeiras, mas podem fazer o bem. Eu falo que o bem é uma escolha. É uma escolha. Coisas, tudo na nossa vida é uma escolha, mas essa é uma escolha, eu acredito que é a mais certa, né? É a do bem. É a do bem. Eu acho que não tem escolha melhor, né? E a pessoa pode fazer o bem. E tem muitas pessoas boas. E eu acredito de pessoas que, de forma simples, fazem coisas extraordinárias. Tem pessoas que tinham a vida e achavam que somente o eu era o importante. Aí viu que não, que é o nós. É muito mais importante do que o eu. Nós queremos que todos aqueles que se engajam como voluntário, eles conheçam a instituição. Eles não simplesmente falem como, não, a gente quer que eles conheçam o que nós fazemos. Você vê que a gente tem viagens para o sertão. É, sobre as viagens também, eu sei que vocês fazem de tempo em tempo, não é sempre porque é longe, né? É porque é longe. Você vê, nós, mais de 100 voluntários viajam todos os meses para o sertão. Mas as pessoas, quando querem conhecer o projeto, a gente tem uma escala, porque eles têm o dia a dia deles, né? Então, a gente preserva bastante para que o conteúdo dos centros de transformação não seja afetado pelo número de visitantes. E a gente... Mas no nosso site tem como doar, tem como ser um voluntário, tem as datas dos treinamentos. E a gente precisa realmente de ajuda, de amigos, amigos do bem, pessoas que venham ajudar o nosso projeto a crescer ainda mais. Porque cada vez que eu volto, eu falo que é dois sentimentos. Um é alegria por tudo que nós estamos conseguindo transformar. Nós temos um projeto efetivo de realizações. Então, é real, não é algo que fala, vamos fazer. É um trabalho que já vem acontecendo. É um sonho realizado. É um sonho realizado, né? Não é um projeto no papel, mas é um trabalho realizado e que vem realizando todos os dias uma grande transformação na vida de todas essas 75 mil pessoas. Então, a gente tem realmente isso muito claro, mas aí é alegria por isso. Mas aí também tem um lado de tristeza, que cada viagem eu falo, meu Deus, agora mesmo, eu cheguei ontem no sertão, passo por povoados e povoados precisando de ajuda e a gente não tem recursos para poder construir um novo centro de transformação, ampliar o que nós fazemos nesses povoados. Então, isso vai dando sempre muita tristeza, mas eu tenho muita confiança de que a gente vai conseguir. Sim. Sou muito otimista, né? Sim. E eu acho que essa parte que você se dedica também em mostrar o trabalho aqui, em divulgar, é muito importante. Muito importante que as pessoas sigam. E as pessoas seguindo e quando elas sabem para onde vai, a seriedade que é o projeto. A seriedade do projeto. Que às vezes a pessoa não doa porque ela não conhece, por isso que ela tem que conhecer. Eu acho que quem estiver nos assistindo, de alguma forma, as informações que precisar, mas eu acho que tem que ir lá se for necessário, mas tem que ajudar. Não é um trabalho só da Alcione ou das 10 mil pessoas que já estão. É um trabalho nosso, né? É um trabalho nosso. Que a gente tem que ter orgulho de saber que vocês estão fazendo esse trabalho lá e a gente tem que contribuir. Conta aqui com a gente, com o programa, com o Ressoar, com o que a gente puder fazer. A gente fica à disposição também. Não, eu já sou muito agradecida, né? Já tudo que vocês têm feito e a gente sempre juntos, essa preocupação com o nosso projeto. Nós tivemos um incêndio, né? Alguns anos atrás, em 2015, foi 2016, né? 29 de maio de 2016, nunca podemos esquecer essa data. Foi um grande incêndio que nós tivemos, que nós perdemos tudo, tudo o nosso centro de transformação. E vocês nos ajudaram muito, né? Ajudando nas doações das campanhas. Ali foi uma dor muito grande que todos nós sentimos. Foi, foi. A gente sabia que aquilo ia se reconstruir, mas não foi fácil. Um para o outro, você não tem mais um lápis, não tem mais um material de limpeza, não tem mais nada. Foi um, foram, foi, foi queimado o trabalho de anos. Mas o que eu quero dizer é que em poucos anos nós recuperamos tudo. E estamos, olha, nós nunca, nunca perguntamos para Deus o porquê aconteceu. Mas nós pedimos forças para Deus para que nos ajudasse a reconstruir tudo que nós conseguimos nos nossos galpões. E agora continuamos nessa estrada. Ai, muito bacana. Queremos fazer o bem cada dia mais e de forma melhor. Sim. Eu queria que você, se você quisesse falar mais alguma coisa, você fique à vontade. Eu queria. Deixasse uma mensagem. Fique à vontade para a gente finalizar. Ai, eu queria fazer o nosso lema. Posso? Claro. Olha, o nosso lema é assim. Que ninguém se excuse de fazer o bem, sobre o pretexto de que és pequenino, pois cada qual algum recurso tem para valorizar o seu destino. A fraternidade é como um hino que juntos cantamos quando alguém de nós recebe um bálsamo divino que um gesto amigo e fraternal contém. Em face do progresso social, trabalhar sempre pelo bem geral é sagrado dever nosso. O meu lema de vida, assim descrevo. Se não posso fazer tudo o que devo, devo ao menos fazer tudo o que posso. Ai, que bacana, gente. E a gente pode fazer muito. A gente nem imagina o quanto a gente pode. Com o ingrediente do amor. Com o ingrediente desse do amor e de boa vontade. E da boa vontade de tantas pessoas. E da boa vontade. Nós somos os maiores beneficiados quando fazemos o bem. Sim. Nós nos beneficiamos e somos sempre os maiores beneficiados. Sim. Gente, puxa. Quero agradecer muito. Maravilhoso. Essa oportunidade que vocês nos deram de estar aqui nesse bate-papo do bem. Do bem. Esse é do bem mesmo. Muita alegria mesmo de estar aqui. Fio muito carinho e gratidão em nome de todos os amigos do bem e de todas as famílias beneficiadas. Ah, obrigada por sua presença. Você nos inspira. Você sabe disso. Obrigada. O trabalho é maravilhoso. Você é uma pessoa incrível, iluminada. Isso a gente percebe. Imagina. Na entrevista, pessoalmente. Você nos honrou aqui hoje com a sua presença. E a gente está muito agradecido. Que Deus abençoe muito vocês lá. Eu quero muito conhecer. Eu quero muito. Olha, a próxima viagem vai dar certo, né? Que a gente vem tentando agora a próxima. Sim. Vai dar certo. E olha, Anis, todos podem fazer o bem. Todos nós podemos fazer o bem. Viu? Essa é a certeza que eu tenho. Grandes, maiores, menores dimensões. Então, essa é o... E Deus vai nos inspirando. Sim. Então, está aqui mais uma entrevista maravilhosa. Um trabalho incrível. Fica para todas as pessoas que quiserem contribuir. Eu te agradeço muito a sua presença. E volte mais vezes e conte aqui com a gente. Ai, obrigada. Muito obrigada, Ionice, porque Alcione, sem dúvida, é uma grande inspiração para todos nós. E eu agora convido você a conhecer um pouco mais desse lindo trabalho que transforma milhares de vidas no sertão baiano. Bora lá? Nos perguntam o porquê do sertão, se em São Paulo tem tanta miséria. É isso. Por isso, olha. É o abandono no meio do nada. Aqui estão eles vivendo. Se ficar doente, não tem remédio, não tem médico, não tem hospital. Até para chegar em qualquer lugar, tem que se andar muito. Essa gravação está sendo em 2018. Maria Odete, como tem sido a vida? Fala para mim. Bastante difícil. No dia a dia, a gente corre para um canto, tenta arrumar alguma coisa, às vezes consegue, às vezes não. O que você gostaria de pedir a Deus na tua vida? Qual é o teu sonho? O meu sonho é implementar saúde e pedir a Deus para conseguir uma casa. Eu vim trazer uma notícia para você. Para mim? É. Sabe o que aconteceu? São muitas casas de taipa aqui, não são muitas? São. Realmente são muitas casas. E você não sabe. Você foi escolhida para ganhar uma casa. Ah, desgraçada a Deus. E eu queria tanto saber, mas tanto saber quem deu a minha casa, já que eu não podia, já que eu não podia dar o que eu tenho vontade. Ela não estava muito um abraço nessa pessoa. Depois que os amigos da Bia chegou, homem, é uma benção, minha filha. A pessoa tem uma criança doente, sem ter um médico. Na hora que a gente precisa de um copo de água, não tem mais aquela sede, não tem mais aquela dificuldade de água, né? Que nós tínhamos. Hoje eles podem sonhar. Hoje nós levamos oportunidade e dignidade. Minha vida foi muito ruim. Antes eu comia farol para dar. Quer dizer, farinha clava. Hoje o que mudou? Mudou minha vida muito. Então todas nós fomos transformadas através desse trabalho. E hoje nós temos aqui a benção de trabalhar, ganhar nosso dinheirinho para ajudar no sustento da nossa família. A fome era gritante na vida dessas crianças. Elas iam para a escola com o intuito de comer, de encher a barriga. Hoje não. Hoje você já consegue ver as crianças sonhar. Hoje elas têm expectativa. Hoje elas esperam um futuro melhor. Eu queria ser médica, queria ser professora. Eu queria ser uma pessoa que pudesse transformar a vida igual aos Amigos do Bem. Hoje nós temos uma oportunidade. Hoje nós estamos fazendo faculdade. Os Amigos do Bem estão dando um bolso para nós. Isso foi a melhor coisa da minha vida. Eu sei que eu agradeço tanto. Eu rezo tanto. Eu rezo por vocês. Eu rezo por aqueles empresários que lhe ajudam. Eu rezo por todo aquele pessoal. Eu peço tanto a Nossa Senhora que siga seus passos, abrindo todos os caminhos para vocês passarem. Se não posso fazer tudo o que devo, devo ao menos fazer tudo o que posso. É esse lema que fala tudo. Nós queremos fazer tudo o que nós podemos e da melhor forma possível. E aí Tchau, tchau.